Ela, pede para as noites de sol, não contendo ela Mas você sumiu no avanço, mas falarei de você Onde você tá bem? No lugar de jovem, que não é somente Mas já se eu vi, que não é somente Você sumiu no avanço, mas falarei de você Onde você tá bem? E saudarei de você E saudarei de você E saudarei de você E se não diga é de você Quota, já tá pra mim Quota, já tá pra você E saudarei de você E saudarei de você E saudarei de você E saudarei de você Mãe de você